Eu quero casar Passar a vida inteira com você Foi tão de repente Só você conseguiu me envolver Me mudou, foi além Enfim agora a vida me convém Prometeu fidelidade Amor, sinceridade encontrei Me sinto um paraíso Tudo é mais bonito Encontrei alguém que sabe amar Entre nós não há segredos Com você não tenho medo Nós dois juntos somos apenas um Fica combinado da gente se amar Envelhecermos junto até a morte chegar Foi Deus que concedeu Uniu você e eu Nada pode separar Fica combinado da gente se amar Envelhecermos junto até a morte chegar Hoje vou dizer Não vivo sem você És meu céu, minha terra e o meu mar Fica combinado Fica combinado Eu quero casar Passar a vida inteira com você Foi tão de repente Foi tão de repente Só você conseguiu me envolver Me mudou, foi além Enfim agora a vida me convém Prometeu fidelidade Prometeu fidelidade Prometeu fidelidade Fica combinado da gente se amar Foi Deus que concedeu Foi Deus que concedeu Fica combinado Fica combinado da gente se amar Envelhecermos junto até a morte chegar Foi Deus que concedeu Uniu você e eu Nada pode separar Fica combinado da gente se amar Envelhecermos junto até a morte chegar Hoje vou dizer Não vivo sem você És meu céu, minha terra e o meu mar Fica combinado